Na BR-418, um oficial militar do estado da Bahia foi preso e teve a caminhonete que ele dirigia apreendida em Carlos Chagas, no Vale do Mucuri. Segundo o boletim de ocorrência, não é só isso. Existem outras suspeitas contra o policial. O Miguel Brás atualiza esse caso pra gente, Miguel. Exatamente, Saulo. De acordo com a polícia, o homem foi preso durante uma operação na rodovia. A polícia ainda informou que ele estava dirigindo em alta velocidade e na contramão da rodovia. Além do carro ter registro de furto na cidade de Salvador, capital da Bahia, o documento do veículo também estava vencido. Durante as buscas dentro do carro, a polícia encontrou arma e munições que são utilizadas pela PM do estado da Bahia. O homem se apresentou para a polícia como capitão da polícia militar e disse que havia pegado o veículo de um amigo com quem tem o costume de praticar esportes. O homem ainda disse para os policiais que não sabiam da situação do veículo e nem que o documento estava vencido. Mas o homem apresentou para a polícia um documento dele que estava incorporado à carteira funcional da polícia. Portanto, a arma e as munições foram apreendidas e um policial militar do estado da Bahia foi acionado e acompanhou toda a apreensão. Por meio de nota, a polícia baiana disse que vai investigar o caso. Saulo. Saulo. Ok, Miguel. Obrigado pelas suas informações por enquanto.